Olha, vou sair do outro. Até já. Dois ou um? Um, dois. Acho que é melhor dois. Há uns dias atrás fui tirar umas fotografias com o pessoal e publiquei esta foto. E o pessoal começou a perguntar como fizemos, o que é que utilizamos. E apesar de não ter sido uma ideia nossa, vou-te mostrar como é que fizemos isto. E tudo o que precisas é lade e aça e um fio preso a uma batadeira. E metes a lade e aça aqui dentro e depois acendes um bocado, rodas e faz o efeito das fiscas. E é isso. Espero que curtas o meu sistema de luz, que é tipo o meu telemóvel. Então, primeira localização, bicabedelo. Segunda localização, paradão. Terceira localização, Campo do Candal. Faz aí uma tour sobre as settings da câmara. É muito fácil então. Vamos aqui às settings. Aqui, muito bem. Então, o tempo de exposição são 8 segundos. Está em f4. O que é que isso significa, Jorge? É a abertura da lente. É a abertura da lente. E depois o ISO 100, que também tem a ver com alguma coisa. As palavras, mas... Quarto spot. Cais de Gaia. Ali é Pontão Luís. O Ricardo está ali. Vamos tentar tirar o... Não pode haver trânsito e não pode aparecer a polícia, principalmente. Não sei como é que vai acontecer, mas... Noêm. Sai, fica bem. Ai. Ai.